Global Grupo que imedica a redução do preço das passagens e a firma luta em novo árduo da capital. Boa tarde. Novo no Trampé, na redução do preço das passagens do ônibus ocorreu ontem à noite na Cactamá, aproximadamente 400 espectadores participaram da manifestação. Por sinal do ato, o crédito da Prefeitura foi fechado. A concentração começou na frente da Prefeitura da Cactau. Sem paixas, cartazes e carros de pão, os manifestantes que seguiram pela Avenida de Indicações passaram pela Rua da Conceição, Rodoviária, até chegar à Avenida Mauá, por onde retomaram ao parque municipal. Segundo isso, o movimento vai continuar, até que as reivindicações sejam atendidas. Nós estamos tomando um listo de que haja um reajuste, né? O Ministério Público, o sindicato das empresas de ônibus de Porto Alegre, vai entrar com uma questão contra-iluminária, que vai se afastar entre a 2018. E nós também vamos continuar, às 22 de sessenta, além das diversas bandeiras que a gente tem no bloco, que são as bandeiras do Muita Vinho Rodeviária, né? Que é pelas três horas, pelo dissídio contra o Banco de Horas. A Auditória que a gente veio na Sônia da Vagre, corre a vogação da Aliança, mostraram quanto é possível conquistar quando a gente tem um grande movimento nas ruas, né? Concedores e trabalhadores. A Brigada Militar acompanhou todo o trajeto, um efetivo de mais de 100 policiais. Entre eles, 30 montados e 18 montados. A frente do prédio da Associação de Policotadores, intermunicipais nos deputados de catadores, foi blindada pela Polícia de Soque. Em vários momentos, os estudantes perdiam se abrigar a recuar-se, mas não foram atendidos. O que estamos adicionando hoje é o número de policiais que tem a Copa de Soque, tem a Cavalaria, eles passaram ato todos, jogando a Cavalaria em cima das humanizações, que estavam caminhando nessa massa e encontrou a Mandila Bastardo. A gente viveu, durante esse trajeto que foi curto, um período de ditadura militar, num estado que se diz democrático, onde estudantes estão dignamente se manifestando. Esse estudante se reclamou da presença de policiais da Paizana durante a mandação. O que está acontecendo, seguidamente nos lábios, que a gente identifica policiais da Paizana, aí a gente vai, tranquilamente, perguntar pra eles aí, que é servidor público, que está a serviço, e eles fazem agressões verbais. Hoje eu estou encargado por cinco policiais da Paizana, porque eu perguntava pra um deles se ele era servidor, se ele estava aí servindo-se e porque ele não estava identificado. Nós tínhamos alguns policiais a Paizana dentro do movimento, o que é natural, né? Assim como eles monitoram o que a gente faz nos restrições, ocorre uma necessidade de coleta de informações, até pra que se possa prevenir caminhos de deslocamento, de via trânsito. Esses comentários surgem no meio determinado, e com isso a gente indica que muitas pessoas que estão esperando os ônibus, ou que estão dentro dos ônibus, sofram em demagia. Nós conseguimos mitigar o problema quando temos essas informações. para o comandante do nome desejo, nem trabalho da polícia. Todo o transcurso foi tranquilo. Nós utilizamos uma técnica diferente, que foi fazer as laterais com o policiamento imantado, que já era usado há muito tempo na brigada para custodiar as escolas, essas tortivas, às vezes até tortivas um pouco agressivas, com nenhum tipo de problema. e aqui não houve ninguém lesionado em decorência da utilização dessa modalidade de policiamento, que é comum em todos os países desenvolvidos. No final do protesto, os incidentes ficaram à frente da presença. Os manifestantes prometem um novo protesto no dia 1º de março. O horário ainda vai ser descrito em dia 1º de março. O ministro da semana, o presidente Fernando Fortunato, que participou da audiência pública no Senado Federal sobre alterações nas políticas descritivas ao grande ponto do futuro. Porém, quando o presidente, por exemplo, uma queda de riscos tentam estar em seus ônibus, o ministério está fazendo prever a regressão maior. E o presidente, por exemplo, os policiais conquistaram. Muito obrigada a me dar com a gente com o trabalho nas ruas. Uma das instruções do treinamento foi a constante busca de formações e a relação com as comunidades, um fator pesquisito para a formada para demonstrar a corporação do treino. A soldado colares é uma das novas policiais que já está nas ruas da capital. Depois de uma extensa formação, que começou a ser feio no ano passado, ela espera agora atender as necessidades da população. O concurso, por exemplo, era bastante longo. Só tem bastante tempo para pensar realmente no que está fazendo. E o curso também, certo ou menos de alguns dias, foi de bastante estudo, com certeza, de bastante dedicação, os alunos que estão entendendo. Cada dia mais como informado do estudo agora, realmente é fácil. A gente vai sair da teoria do curso, que era ali o estudo. ... ... ... ... ... ... A CIDADE NO BRASIL 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 E começamos a aplicar isso para o módulo de redes sociais, fotografia, vídeo, texto, áudio e democratização da comunicação para o nosso módulo de cenários de ferramenta. Então, esses módulos, eles estão bem próximos, bem profissionais, mas a gente destina a tirar foco em máquinas profissionais, assim como estão lá, eles também, que as ferramentas, eles têm à mão, geralmente. Esse é o único convite da CEPOM para sermos nos pequeninos. Nessa área de TV, foi notificante poder passar um pouco do nosso trabalho, da nossa experiência e ver o interesse de lindos em continuar. O projeto tem como objetivo promover a inclusão social por meio da democratização da informação. E que liga as novas componentes de comunicação, de internet, para que eles possam extensão, de forma, a maior geral de estima para a comunidade. E participa das notificações, que é usado o conhecimento para trabalhar e retratar a realidade cotidiana da comunidade. É muito bom, meu irmão, para crescer, né, crescer cada dia um árvore na nossa comunidade, não só mostrar violência, e sim também esses lados, né. Esses lados positivos que nós temos aqui na região, um árvore que tem muito potencial. Tem muitos problemas que em diversas áreas, diversas formas, ele tem muito para mostrar com as pessoas, né. E, assim, a linguagem é muito, 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 muito. A Secretaria do Justiça dos Direitos do Banho, nos vai se melhorar na próxima sexta-feira, neste ano mesmo, ativo projeto de governo que criou o público-talbo livre. Segundo a diretora da Departada do Direito do Banho do Estudo, a Daniela Tomas-Risóis, o governo de missões terá a realidade da organização, que criaram um público-talbo de investimentos. A iniciativa de uma servidora do Centro de Saúde do Banho do Estudo, que estava em um barco, na verdade, de Ponto Alesby, está com uma boa aventura entre funcionários, usuários e comunidades, que começou como empréstimo de línguas à coordenadas de trabalho, de notávores que transformam em uma pequena biblioteca. Chamada de leitura na veia, a biblioteca surgiu da ideia da técnica de tomagem no ensino da escrita e de sua paixão pelos livros. Localizado no valor do elevador e a escadaria do centro de saúde, o acervo conta com mais de 500 títulos. Com 64 anos, o ensino vai cursar, no segundo semestre, Biblioteconomia no Único, seguindo os pastos da filha, que já é bibliotecária. Para ela, o livro, além de trazer novas ideias, amplia os horizontes. Se o livro não estiver na mão, de que perde um pão. E aí eu acho que todo mundo gosta de ler, todo mundo precisa, galera. A leitura é uma e uma e uma espécie de livro. E as pessoas que vêm no posto, geralmente, vêm para o dodole. E aí, passando, anda no corredor ali, vem na biblioteca, pega o livro e começa a ler esse livro. Aquilo, colégio. A biblioteca fica aberta, todos os interessados, o horário de funcionamento dos centros de saúde e navegantes. Que é das 7 às 18 horas. As obras estão organizadas, mas diferentes, a partir de um catálogo e de uma numeração. O empréstimo é baseado na confiança. Ela leva o livro, que é uma responsabilidade de fazer, porque aqui ninguém, 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 ninguém. Cada um explicou. É como se tivesse uma câmera aqui dos demora, olha, que está levando o livro, devolve. E opcional, devolver, que bom que esse livro trouxe de mão em mão. As perdias certificam com o programa de estação cultural, as informações foram exatas, mas dependem do seu exército. Depois do jornal, o intermédio, o intermédio, o intermédio, o intermédio, o intermédio e o intermédio e o intermédio. O intermédio, o intermédio e o intermédio, o intermédio e o intermédio.